Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vem trazendo mais um passo a passo de flor de fita, tá? Eu vou estar utilizando fita de cetim número 9, na cor azul, aqui tem duas tonalidades, um escuro e um claro. Então, antes de começar o passo a passo, gente, peço pra você estar deixando o like aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? Então, gente, eu vou estar pegando a cor escura primeiro, a fita número 9 tem 4 centímetros de largura, então eu vou estar medindo 4 centímetros assim também, que é pra ficar um quadrado. Então, eu marco 4 centímetros e corto. Vai ficar assim. Esse pedaço aqui eu vou estar selando os dois lados pra não desfiar. E vou estar apoiando em cima da fita, porque eu vou estar precisando de mais 6 pedacinhos, então vai ser 7 pedaços com 4 centímetros. Então, eu vou apoiando aqui em cima e cortando. Quem tiver sem a fita métrica pode estar fazendo assim, ó. Dobre essa parte no formato de um triângulo assim, ó. Deixa bem certinho. Segura aqui e corta. Também vai ficar um quadrado com 4 centímetros por 4. Então, eu vou estar precisando de 7. Já cortei os 7 pedaços com 4 centímetros por 4. Vou estar deixando eles aqui de lado um pouco e vou estar vindo com a fita número 9 azul claro. Vou fazer, vou selar aqui logo de início e vou fazer a mesma forma daqui. Vou estar pegando uma dessa azul escura e vou estar medindo em cima, que eu também vou estar precisando de 4 centímetros. Então, eu já apoio essa aqui em cima e corto. Pronto. Cortei. Também ficou com 4 centímetros. Vou estar selando esse outro lado aqui também. E vou juntar ponta com ponta assim, ó. Formou um triângulo e vou apertar pra marcar. Ó, vou apertando. Agora eu abro. Ficou marcado, eu venho com a tesoura e corto. Ficou dois triângulos. Então, eu vou estar selando os dois lados. Ficou assim. Com a fita azul, vai ser 7 pedaços com 4 centímetros. E com a fita azul claro, a gente vai fazer dessa forma aqui. Vai cortar 4 centímetros. Dividir ao meio. Ó, marcar no meio e cortar. E a gente também vai estar precisando de 7 triângulosinhos desse. Pronto, meus amores. Já estou com as duas partes da flor já cortadas. A parte que vai ser o quadrado e o triângulo. 7 desse e 7 desse aqui. Vou reservar. Vou pegar um de cada um e reservar o restante. Já está selado todos os lados. Esse é o lado liso. O brilhoso da fita. E o lado fosco. Eu vou pegar esse triângulo. E vou deixar fosco com fosco. E vou posicionar assim. E o lado brilhoso da fita escura está para fora. Vou juntar ponta com ponta assim, ó. Ó. Eu acerto as pontinhas, ó. Todas elas. Para ficar bem certinha. Venho com o isqueiro. E queimo aqui, ó. E aperto para unir tudo. Vai ficar assim, ó. Aperto, marcando o meio aqui, ó. Vai ficar assim. Viro o lado da frente, ó. Pego essa parte e dobro. Vai ficar assim. Ficou assim. Esta parte aqui que está com a fita clara. Eu vou dobrar. Ficou assim. Junto essas duas pontinhas daqui, ó. E queimo também. Que é para unir. Está pronta a primeira pétala. Vamos para a segunda. Eu pego um quadrado de 4 cm por 4. Seu lado brilhoso da fita. Venho pelo lado fosco. E pego um triângulo desse. E vou deixar fosco com fosco. Assim, ó. Segura a pontinha de cá. E vou juntar as duas, ó. Deixando bem certinha as duas fitas. Feito isso. Eu queimo aqui, ó. E aperto. Que é para unir. As quatro pontinhas. Ó. Aperto aqui, ó. Ao meio. Viro o outro lado. E a parte aqui está com a fita clara. Eu vou dobrar. Para frente. Vai ficar assim. Feito isso. Vou juntar essa ponta com esta. Ó. Vai ficar assim. Só o detalhe da fita azul no meio. Está azul claro, né? Aí eu queimo aqui. E aperto. Que é para unir. Pronto. A segunda pétala já está pronta. Então, eu vou fazer as outras nesse mesmo passo a passo. Já finalizei todas as pétalas. Ficaram assim, ó. Só com o meu linho aqui azul claro. Agora, gente. Eu vou estar vindo com agulha e linha. Já deu nozinho na ponta da linha. E vou estar pegando aqui, ó. Bem na pontinha. Eu queimei aqui a ponta. Aí eu vou faixar um pouquinho atrás, ó. E vou colocando as pétalas. E vou deixando aqui, ó. Na linha. Passando todas. No mesmo lugar. Para não ficar uma pétala mais para cima. E as outras para baixo. Sempre na mesma distância. Depois de colocar todas as pétalas na linha. Eu vou estar amarrando. Juntando tudo. Dando três nozinhos. Não precisa apertar muito não, tá? Precisa apertar. Vê que chegou no limite da flor aqui, ó. Já está de bom tamanho. Aí eu venho. Dando os outros nozinhos. Agora, gente. Eu vou estar cortando. Apenas a parte da linha. Que está com o nó. E vou deixar a outra. Que está na agulha. Ó. Cortei. Aí eu venho. Deixo a linha para trás. E venho arrumando as pétalas. Aqui na frente. Ó, gente. Como é que fica linda. As flores. Cada pétalazinha, ó. Agora eu vou estar vindo com a agulha. E arrumando a parte de trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar pegando as pontinhas, ó. Todas as pontinhas daqui de trás. Ó. Uma por uma. Ajeitando a linha para não estar enrolando. Ó. Dá um pouquinho de trabalho estar passando com a agulha. Porque são várias camadas de fita, tá? E além disso, ainda a gente selou. Aí fica mais difícil estar passando com a agulha. Pegando as pontinhas aqui, ó. Sempre ajeitando a linha, ó. Ela sempre vai ficar enrolando nas pétalas. Sempre verificar. Ó. Vou chegar aqui no início. Da... Do nozinho que eu fiz. Ó. Eu vou dar uma puxadinha de leve na linha. Só pra ajustar. Todas as pétalas. Eu olho aqui na frente se tá tudo certinho. Aí venho aqui atrás. E arremato. Com dois nozinhos. Ó. Dei dois nozinhos. Pras pétalas não ficarem assim, ó. Separadas. Eu vou tá vindo com a agulha aqui. E linha. E nessa parte de trás, ó. Eu vou tá pegando essa pontinha. Daqui. Com essa outra. E dando um nozinho pra unir. As pétalas. Ó. Passei uma vez. Passo a segunda, ó. E dou... Feito um arrematezinho. Na parte da frente. Não vai ficar mostrando. E elas vão ficar juntinhas, tá? Venho pra próxima aqui, ó. Ó. Passei uma vez. Eu não puxo a linha. Deixo ela solta. E... Dou um arrematezinho. Tô fazendo isso. Em todas. Só pra tá unindo. Quem quiser também pode. Não precisa fazer isso não, tá? Mas só como eu acho que elas ficam separadas demais. Aí eu prefiro tá fazendo isso. Quem quiser também pode tá colocando. Um pinguinho de cola de um lado. E do outro. E junta. Quem não quiser tá costurando, tá? Aí vai ser a critério de cada pessoa. Costurando ela assim, gente. Você pode tá lavando. E não vai desfazer a flor, tá? Chegar aqui. E já finalizo. Ó. Com arremate e corto... A linha. Ó. Como é que vai ficar a parte de trás. E a da frente. Agora, gente. Eu vou tá... Colando esse cháton. Aqui no meio. Pronto, meus amores. Colei. O cháton aqui no meio, ó. Todas as pétalas ficaram bem juntinhas. Ó. A parte de trás. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje, tá? Não esqueça deixando o like. Compartilhem o vídeo. É isso. E até o próximo passo a passo aqui no canal. Tchau. Tchau.